Então pessoal, é tão bom ver nossas orquídeas floridas, como esta vanda aqui, mas como todo ser vivo, além de ter a beleza, ela tem seus problemas de saúde, ou através de insetos, que são as pragas, ou de doenças, com vírus, bactérias ou fungos, que vai ser o tema do nosso vídeo de hoje com experiências vividas comigo agora nesse inverno. Fica até o final do vídeo, faça o seu comentário, vamos trocar ideias, que vale a pena. Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo vai ser bem diferente dos outros, que eu sempre mostro flores maravilhosos e coisas assim. Hoje eu vou mostrar alguns problemas que eu tive agora durante o inverno. Teve um período que choveu bastante e a temperatura ainda estava bem alta e isso teve danos nas minhas vandas, tá? Pode ser que algum de vocês também tenha tido esse tipo de coisa. Lembrando que cada ambiente, cada cultivo, cada região tem suas peculiaridades. Então, nem toda receita que eu fiz aqui vai servir para outras regiões, outros cultivos. Mas essa é a minha experiência, tá bom? Como as minhas vandas, elas ficam aqui sem coberta, só com sombrite para filtrar a luminosidade e nós sabemos que a vanda, ela cresce no sentido vertical, e o que acontece? Toda água que vai, o excesso de água corre pela folhinha e vai acumulando aqui, na sua região central, como as paleonópsis, que a gente também já comentou isso. Então, essa água fica aqui parada, ela também tem a temperatura que vai influenciar e isso gerou algum ataque de fungos ou bactérias. Às vezes, trazida por algum problema, por algumas coisas, alguns vírus, algumas coisas que já estavam até no próprio sombrite e vem e ataca nossas plantas, tá? Eu tive uma situação aqui que esta vanda, especificamente, logo no início soltou o botão, sua haste floral e secou, tá? Eu não detectei nada aqui na região central dela, nem nas folhas, mas já tinha alguma coisa mostrando que estava errado porque secou, abortou essa haste floral. Uma outra situação aqui que já ficou bem visível, foi esta aqui, ela soltou a haste floral, estava maravilhosa, eu já fiz vídeos bem recente com ela, aqui já é final de floração, só está com essas três, mas essa haste floral estava super bem, mas olha aqui o que aconteceu. Então, isso aqui já foi um ataque de fungo ou bactéria, tá? Olha só a situação das folhas, aqui já foi tratada, já está seca. Você vê que a folha nova já está saudável e isso também, além de ter trazido pelas chuvas, folhas pode ter sido ou por alguma ferramenta que você usou e não esterilizou direito. Não foi nesse caso, porque eu não fiz nenhum corte nela, mas também acontece às vezes de você não esterilizar e você traz problemas para as suas plantas. Essas folhas amarelas mais baixas, como são mais antigas, é natural elas amarelarem, então não foi por conta disso que eu detectei o problema, mas sim a questão da situação dessas folhas, de toda essa região, tá? Já foi tratado, olha aqui como é bem visível esse ataque, tá? Então, já foi tratada, ela já começou a se recuperar, graças a Deus. E aí, visivelmente eu não tenho mais como fazer aqui. Eu deveria cortar com bem cuidado essa folha, para não danificar essa outra nova que está crescendo. E eu vou só esperar mais um tempo para poder fazer esse corte, para não prejudicá-la mais, tá? Mas, graças a Deus, essa foi recuperada. Você vê essa outra aqui, ela também abortou aqui essa haste, foi tratada, já está com uma nova haste floral, tá? As raízes dela também sentiram muito, é bem visível na raiz da vanda. A vanda, como eu digo, todas as orquídeas, ela lhe mostra como está a sua saúde, né? Através das folhas, das flores e, principalmente, das raízes. Essa aqui, que foi a primeira que eu mostrei a vocês com problema mais sério, ela, graças a Deus, está com as raízes bem saudáveis, tá? Então, já é um bom sinal, sinal de recuperação. Esta outra aqui, que eu falei que praticamente não vi nada, que está vindo aqui uma haste floral maravilhosa nela, ó. E não foi atacada por os fungos ou bactérias, mas eu percebi também que teve um retardo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, mas já está, olha aqui, as raízes também já todas voltando a crescer, tá? Você vê aqui que essa aqui queimou. Lembra no vídeo de raízes, que a pontinha verde aqui é a coifa, que é onde faz, continua o crescimento dessas raízes. Aqui queima, queimou, essa aqui já não desenvolve, não crescia mais, mas ela pode bifurcar que nem essa, ó. E continuar o seu crescimento. Então, se ela voltou a crescer, significa que está saudável, né? Então, agora os períodos de chuva vão ser mais controlados, estamos saindo já do inverno, praticamente. E uma dica simples, se você molhar, se tiver poucas plantas, molhar sempre a sua vanda, para evitar que tenha esse acúmulo, ou até com as suas faleonopes em vaso, dá um pequeno giro assim, ó, que vai escorrer todo o excesso de água e vai evitar que fique presa aqui no cantinho, trazendo problemas, tá? Não vai ficar água aqui estagnada e esquentando durante o dia. Olha, deixa eu ver outra situação. Isso aqui eu já mostrei, né, que está vindo com essa arte maravilhosa. Essa aqui, ela também foi atacada, tá? Foi tratada, você percebe sempre aqui, ó. O que você tem que olhar? O crescimento dela de novas folhas, como é que está todo o seu desenvolvimento, está perfeito. E as suas raízes. A princípio, ela ficou com as raízes praticamente mortas. Foi bem, bem sentida, mas já voltou. Tá tão grande que eu não sei mais nem onde colocá-la aqui, vou ter que suspendê-la. Mas olha aqui, ó. Aquela raiz que já estava praticamente morta aqui. Preste atenção, gente. Ó, toda seca, não tem mais cor, não tinha mais como continuar crescendo. O que é que ela fez? Percebe nitidamente daqui pra cá, ó. Uma situação. E olha a outra. Cheia de vida, continuando a crescer com saúde, tá? Então, se recuperou, a planta já está recuperada. É esperar agora o próximo ano e, se Deus quiser, novas flores. Olha aqui também, ó. Uma raiz praticamente morta, né? Praticamente morta. Não significa que está morta. Mas todo o seu terminal, sim. E a outra. Olha só. Eu acho que dá bem, bem claro, né? Uma situação, dá outra. Aqui também, gente, ó. Tive problema. Você vê que aqui tá manchada as folhinhas. E aí, essa haste não desenvolveu como deveria desenvolver, né? Floral. Com o mesmo tratamento. Mas, eu ainda estou percebendo que toda essa região de raízes mais antigas não desenvolveu, não teve um novo crescimento. Não nessa situação aqui, tá? Nessas raízes mais alongadas. Mas, você percebe? Olha aqui. Ela já soltou novas raízes, bem saudável. Já se fixou com novas raízes também no tronquinho. Então, ela tá super bem. Toda essa umidade verde aqui, ó, que você tá vendo, já foi por conta da chuva, do inverno que criou. Isso aqui não vai trazer mal nenhum pra sua planta, tá? Isso aqui é a questão que a umidade, a umidade tava grande, tava alto. Não vai prejudicar a sua orquídea. O que poderia prejudicar ela é mais esse acúmulo de água parada e essas diferenças de temperatura que aí desenvolve essa questão de ter esses ataques e doenças, tá bom? Não esqueçam de dar o seu like, se inscreve no meu canal, aciona o sininho que quando tiver novos vídeos você vai receber. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.